...doida pra encostar É putaria, ela tá doida pra encostar 46 é putaria, ela tá doida pra encostar ...é putaria, ela tá doida pra encostar Você é bota no meu fuzinho, delisa no bico do meu agar Você é bota no meu fuzinho, delisa no bico do meu agar Você é bota no meu fuzinho, delisa no bico do meu agar Só vió, só vió Só os parceiros bravos bota o portipo A Só os parceiros bravos bota no portipo A Só os parceiros... Cadê a galera? Toda vida, toda vida Você é bota no meu fuzinho, delisa no bico do meu agar Você é bota no meu fuzinho, delisa no bico do meu agar Você é bota no meu fuzinho, delisa no bico do meu agar Você é bota no meu fuzinho, delisa no bico do meu agar Você é bota no meu fuzinho, delisa no bico do meu agar No Nordeste é putaria, ela tá doida pra encostar Escadão, huracão, ela tá doida pra Marandim é putaria Quarenta e seis é putaria Você é putar do meu fuzil, de lisa no bico, do meu lacar Você é putar do meu fuzil, de lisa no bico A Ua gosta, a J Produções, a MJ Toda vida, jogo seu puto Você é putar do meu fuzil, de lisa no bico Você é putar do meu fuzil, de lisa no bico, do meu lacar Solinho, solinho, solinho Usou bala a noite toda, tava na sua onda máxima Vamos brotar lá em casa pra fazer uma cachorrada Vem logo tirando a roupa, dançando pra mim pelada Num efeito da bala Num efeito da bala Num efeito da bala Num efeito da bala Num efeito... Num efeito da bala Num efeito da bala Dançando pra mim Num efeito da... Num efeito da... Viola, viola Ô novinha safadinha pode vir que a hora é essa Chupa o seu peitinho, chupa o seu xereca Novinha safadinha, pode vir, que hora é essa? Chupa o seu peitinho, chupa, chupa o seu xereca Chupa o seu peitinho, chupa o seu xereca Caralho bateu na vida Chupa o seu peitinho, chupa o seu xereca Solinho, solinho, solinho R.D. gosta É o filho do bregueiro, bem-vindo Eu vou te dar-lhe um papo, não quero intriga Vou te dar-lhe um papo, não quero intriga Cadê maloca de Narandiba? Cadê maloca de Narandiba? Cadê maloca de Narandiba? Sai, 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 sai Cadê maloca de Narandiba? Chupa o seu xereca Pode ficar esperta, você e sua amiguinha Na casa de Biruta vai rolar putaria Pode ficar esperta, você e sua amiguinha Na casa de Henrique vai rolar putaria Falca a tua, fez maloca de Narandiba? Não para! Não para não para! Falca a tua, fez maloca de Narandiba? Falca a tua, fez malica... Solinho, solinho, solinho Calma amor, calma bebê Antes de te burrar vou dar linguada em você Calma amor, calma bebê Antes de te burrar vou dar linguada em você Linguada no ponto G 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 Cada maloca virar em cima Linguada no ponto G Linguada no ponto G, linguada, linguada Linguada no ponto, ponto, linguada no ponto Viola, viola, essa é nova Essa é nova, essa é nova Já rocei no meu fuzil, me lisei no meu aquel Agora era Leinaram de bar, botou o porte pro ar A favela tá sossego, o paredão tá gostosinho A favela tá sossego, o paredão tá gostosinho Vai no bacino, 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 bacino Vai no bacino, 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 bacino Vai no bacino, 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 bacino A gente gosta, de novo gosta Vai no bacino, 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 bacino Viola, viola Já roçou no meu fuzil, deslizou no meu agar O menino do vainho, meu carro pode continuar A favela tá sossego, o paredão tá gostosinho Vai no vacinho, no vacinho, no vacinho Vai no vacinho, no vacinho Vai no vacinho, no vacinho Vai no vacinho, vai no vacinho Vai no vacinho, no vacinho Vai no vacinho, no vacinho, no vacinho Vai no vacinho, no vacinho, no vacinho, no vacinho Viola, viola É o Petro e a R&D toda vida A DMJ e a J Produções É uma batida só no máximo Rapaz, a música bateu branco, vai lá Novinha safadinha pode vir que a hora é essa Chupa o seu petinho, chupa o seu xereca Novinha safadinha pode vir que a hora é essa Eu chupa o seu petinho, eu chupa, eu chupa o seu xereca O seu petinho Viola 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 Desculpa se eu passei sarrando, foi sem querer, leva o mal não Desculpa se eu passei, sarrão, tô sem querer Desculpa se eu passei, sarrão, tô sem querer, levou malão Jogaram bala no meu copo, tô cheio de tesão Jogaram bala no meu copo, tô cheio de tesão Essa novinha ela é pra frente, meu véi Eu tô na loja ela é pra frente, meu véi, o que porra é essa? Eu tô na loja ela é pra se jogar xereco Ela ralou na minha peça, meu véi Ela ralou na minha peça, meu véi Ela ralou na minha peça, Eric Ela ralou na minha peça, meu véi Falou na minha peça Falou na peça R, D, R Falou na peça R, D, G, S Falou na peça Vi ó, vi ó Nós não redipa nenhuma Só porque ela tem pepeca Nós não redipa nenhuma A ideia do velho Não tem conversa A ideia do velho Não tem conversa Pega peça, maluqueiro, pega peça Pega peça, maluqueiro, pega peça Pega peça, pega peça Que ela joga a xeroka Pega peça, pega peça Pega peça, pega peça Pega peça, pega peça Que ela joga a xeroka Joga xeroka na peça Joga xera que a palpa Joga xera que a palpa Já a salida Joga xera que a palpa Joga xera que a palpa Eu te amo